Fala, galera! Aqui é o Abbott, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake. No último vídeo a gente jogou com a skin do Papai Noel, e hoje eu vou jogar com uma nova skin VIP madeirona. Porque, pra quem não sabe, eu comprei o VIP e, mano, tô pronto pra mitar desse joguinho madeirão. Caraca, a gente tem skin massa, hein, cara? Olha ali a cada skin madeirona, velho. Meu Deus! Olha essa daqui! Ih, olha essa, velho. Cara, vou jogar com essa daqui. Não sei porquê, mas gostei dela. E vou... vou nesse mapa do deserto e vou mudar aqui pra essa carne aqui ou pra essa? Pra essa carne aqui que eu achei muito maneirona. Bora lá! Bora! Joga! Foi lá, mano! Mano, e tô pronto pra chegar em primeiro lugar. Agora o Abbott vai fazer uma gameplay muito boa, velho. Já dá pra tentar ir naquele buraco lá, né? No centro ali que eu não sei pra que serve. Sumiu? Não, tá pra cá. Não, cara, eu quero chegar lá. Cadê, velho? Agora eu vou voltar a pegar a massa. Sumiu o buraco. Mano, aquele buraco lá no último vídeo eu consegui ver. Mas eu não entrei, eu não consegui descobrir pra que que serve. Foi gigantesco, meu Deus. Meu Deus! Quase que eu eliminei. Caraca, por pouco. Por pouco, por pouco. Aquele ali tá longo pra ser eliminado. Olha o cara, esse cara é vipo também. Mata noob. Sai daqui, você não vai me eliminar agora não, velho. Você não vai me eliminar agora não, meu amiguinho. Agora não, né, cara? Caraca, eu eliminei ele. Aí morreu outro. Vamos lá, vamos bitando. Comecei bem demais. Caraca, velho. Cuidado pra não bater. Ah, não, mano. Como assim? Do nada, cara. Do nada, do nada, mano. Que isso? Olha os caras. Nossa, lascou. Quase, hein? Quase que eliminei. Mas já perdi uma vida. Não era pra eu ter perdido uma vida. Ah! Olha onde que eu passei, cara. Que sorte, velho. Vou até voltar por aqui, ó. E vou pegar essa massa aqui, ó. O Abut só morre de besta, né? Porque a habilidade tem um pouco, né? Sai daqui, cara. Eliminado, hein? Com estilo, cara. Eliminado com este... Olha, eu podia ter eliminado esse, hein? Por pouco, cara. Na sorte, eu tinha eliminado. Tô aprendendo a jogar, cara. Com o tempo, a gente vai aprendendo a jogar. Por que ele é mais rápido que eu? Isso que eu não entendo. E se eu circular esse gigantesco aqui? Ou esse daqui, ó. Esse daqui é bonitão, cara. Esse daqui se lascou. Mano, esse cara vai tentar me circular. Tem que sair. Preciso sair, senão o cara vai me circular, ó. Vamos sair pra cá. Rápido, rápido. Vamos circular ele. Vamos circular ele. Ah, ele vai ser mais rápido. Por pouco, velho. Por muito pouco. Por muito pouco, velho. Mas se ele bobear, eu circulei ele ainda. Se ele bobear... Se lascou, mano. Esse foi circulado. Agora ferrou. Agora o cara é bom. Quero ver eu conseguir... Quero ver eu conseguir circular esse cara, velho. Quero ver eu conseguir eliminar esse cara, né? Morreu! Que kill, velho. Que kill, mano. Que eliminado, hein? Mitei nessa jogada, cara. Deixa o like e se inscreva no canal. Eu tô sentindo que essa skin dessa minhoca cobra carnívora tá me dando sorte. Décimo segundo lugar, 25 mil pontos. Será que eu consigo circular esse daqui? Ah, mano. Décimo lugar. Eu tento arriscar e me lasco, velho. Quero mudar de skin. Tubarão, cara. Vou com o tubarão. E vou pegar mais um mascote. Não sei por que quero mais um mascote. Ah, foi o mesmo? Mas que chatice, velho. Buscar a última vez. Gastando um monte de moeda. O mesmo, cara. Ó. Vou pegar esse. Gostei a desse, hein? Vamos lá. Ó o meu mascote. Cadê? Ó o meu mascote, mano. É maneirão demais. O primeiro lugar tá aqui. Primeiro lugar, acho que é esse cara aqui, ó. Eliminei. Quando você é pequenininho, é mó fácil eliminar os grandão. Já tô gigantesco, já. A melhor hora pra eliminar os gigantões é quando você é pequenininho. Bateu. Ha, ha. Vou lá pegar massa. Olha aqui, cara. Nossa, velho. Tá morrendo todo mundo. Volta aqui. Eliminei também. Que imitagem. Que imitada. Agora lascou. Sai. Ó. Skin do tubarãozão. Vamos lá. Agora não dá. Tá aqui. Morreu. Morreu. Eu já volto a pegar toda a massa dele. E o meu mascote tá ali. Firme e forte, cara. Ah, ha, ha. Boa demais. Agora eu não vou passar ali, não. Se eu passar ali, os caras me eliminam. Mano, eu tenho vontade de entrar no meio de todo mundo ali, mas eu sei que é arriscado. E aí, amiguinho? E aí? Morreu. Bateu. Quase que ele bateu, mano. Pô, que skin massa essa, hein? Nossa. O cara tem um monte de filhinho? Como assim? Ó. Mano, tá morrendo um monte de gente. Melhor mapa é esse. Olha o tanto de massa que eu tô pegando. Olha o décimo lugar. Caramba, nunca cheguei tão rápido em décimo lugar. A skin do tubarão tá me ajudando muito, mano. Quase eliminei aqui, hein? Prefiro eliminar esses gigantescos aqui, ó. Ó, boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Quase, hein, meu amiguinho? Quase, hein? Quase, hein? Ah! Mano, que kill, hein? E o cara era bom, cara. O cara era um dos primeiros lugares. O cara jogava bem demais, foi eliminado pela boot. Bati. Eu não posso desacelerar, cara. Se você desacelera, você morre. Que azar. Ó, quando você faz a curva, eu não posso desacelerar. Eu tenho que continuar acelerando pra fazer a curva. Ó, você tá aqui, ó. Você tem que, sei lá, mano. Virar com... Ó. Morreu aqui, hein? Morreu gigantesco aqui agora. Que skin massa essa skin VIP, mano. Décimo lugar. Tô no ranking. Queria chegar em primeiro, mas é complicado. Ô, louco, mano. Ó, tá de massa aqui, ó. Quinto lugar! Quinto lugar com a skin do tubarão. Galera, seguinte, se você assistiu até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca tubarão. Minhoca tubarão. Porque, mano, eu sou uma minhoca tubarão e sortuda ainda. Minhoca tubarão é a nossa palavra secreta. Quarto lugar, velho. Novo recorde. Mano, eu vou sair de perto aqui do rio, hein? Tô quase chegando perto do rio e o rio é muito arriscado. E aí, amiguinho? E se eu conseguisse curar esse cara, hein, velho? Ah! Elimentei o teu amigo aí, cara. Eliminei o teu amigo, cara. Eliminei o amigo de vocês, né? Agora você vai ficar raivoso, né? Uia! Caraca, hein, mano. Ô, louco, agora eu já fui pra décimo primeiro de novo. Os caras crescem muito rápido, mano. Boa. Circulei os dois. Peraí aqui, cara. Circulei os dois. Ah, mano, mas eles estão com o piloto automático. Deixa aí, eles vão caçar os gigantescos. Uia! Quase que eu fui eliminado. Meu Deus, por pouco. Por muito pouco, mano. Eliminei o gigantesco. Recupera toda a energia, pegando toda a massa dele. Décimo lugar novamente. Uia! Uia! Eliminado, galera. Seguinte, ó. Bati o recorde, chegando em quarto lugar, hein? Bom demais, hein, cara? O que é isso, velho? Primeiro? Recorde? 181 mil? O que é isso? Eu acho que é o ponto que eu acumulei, será? Mano, só sei que eu consegui muitos pontos jogando aí com o nosso tubarão. Vamos ver meus bônus. Bom demais, cara. Vários bônus maneirões, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas deixa muito like, daí eu continuo essa série madeirona e jogo com outra skin VIP, cara. Mano, tem muita skin massa, hein, velho? Próximo vídeo dá pra jogar com o quê? Com essa daqui? Mano, essa daqui é massa, hein? Valeu e tchau!